O Zé Bonifácio, as lideranças comunitárias, as lideranças empresariais, porque não é possível que uma região tão linda, tão especial, com potencial extraordinário de desenvolvimento do turismo, por exemplo, tenha uma infraestrutura de estradas estraduais tão precárias que não são olhadas com a atenção que o governo do Estado deveria dar no acesso às cidades da região dos lábios. Não é possível que o Rio de Janeiro produza 80% do petróleo brasileiro? Não é possível que o Rio de Janeiro seja o Estado que garante a autossuficiência do Brasil em energia e em petróleo? E 80% dos contratos da cadeia produtiva do óleo e do gás sejam executados em empresas e estados fora do Rio de Janeiro? Isso não tem cabimento, meus amigos. Não é possível que outros estados que praticamente não produzem uma gota de petróleo processem, refinem, mais do que o dobro do refino e do processamento do petróleo que o Rio de Janeiro faz. Não é possível que o potencial que Cabo Frio, a região dos lagos, tem, o interior do Rio de Janeiro tem, de desenvolvimento agropecuário, que a gente não tenha hoje os investimentos de Secretaria de Agricultura, de Pesquisa, de EMATER, para que o desenvolvimento agropecuário do Rio de Janeiro seja um desenvolvimento acelerado, um desenvolvimento que propicie, como em outros estados da federação, negócios, renda, investimentos e empregos. Portanto, eu estou muito convicto que nós temos as condições territoriais, demográficas, de riquezas naturais, de belezas, de inteligência, porque o Rio de Janeiro é o estado sede da pesquisa, da inovação desse país. Se nós formos olhar com atenção, o Rio de Janeiro tem uma proporção maior de mestres e doutores do que São Paulo, é a maior proporção de mestres e doutores do país, evidentemente que em números absolutos temos menos do que São Paulo, mas o Rio de Janeiro, e há 10, 15 dias atrás eu fiz uma reunião com todos os reitores, da UFRJ, da UF, da UENF, da UNIRI, o Rio de Janeiro tem um potencial extraordinário naquilo que é a sociedade do conhecimento, naquilo que é a prioridade dos países desenvolvidos que estão investindo em inovação, em conhecimento, em ciência. O Rio de Janeiro pode liderar o complexo industrial da saúde, que é também uma outra estratégia muito importante que nós temos que viabilizar. Tanto o Rio de Janeiro tem todo o potencial de superação dessa gravíssima crise. O que falta é realmente visão estratégica, experiência testada e aprovada na governança, gente séria, gente dedicada e esse diálogo que nós estamos fazendo. Então eu já falei demais, eu queria na verdade estar aqui aberto às perguntas, às sugestões, às observações de vocês da imprensa, mas o fato é que a nossa proposta é alternativa de um lado a esse loteamento desbragado dos órgãos do Estado que estão agravando esses problemas estruturais do Rio de Janeiro, estão agora queimando o último ativo do Estado que é a CEDAI.